E lá pessoal, tudo bem com vocês? Então, corre aqui ó, clica aqui ó, tudo, 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 tudo que tem aqui ó, pode ser seu, corre gente, olha eu, caseirinho da Cleo, já fiz até meu avental, todo, 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 tá vendo? Comecei do zero gente, então, vocês podem clicar aqui embaixo, tem na descrição tudo isso que tem aqui ó, pra vocês, tá? Vocês que tá começando aí, a ter o seu novo trabalho, é, na confeitaria, pode vir gente, vocês vão amar, vão amar mesmo, então, corre agora!